Prezados irmãos, internautas e amigos, neste momento de reflexão, eu vos saúdo desejando que as bênçãos de Deus o nosso Pai, do seu Divino Espírito, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, o teu eterno Filho, a bênção da Santa e Querida Vó Rosa e o amparo do nosso querido Irmão Aldo, estejam com todos para que possam ser felizes e bem-aventurados. Nestes minutos de reflexão, iremos meditar sobre um ensino nobre do nosso querido Irmão Aldo quando ele assim nos afirmou, eu tenho todo o poder de minhas mãos para dar aos meus filhos, eu quero dar e preciso dar. E para que nós possamos alcançar esse poder e fazer uso do mesmo, é necessário que façamos a nossa parte, merecendo dele este amparo e estando em comunhão para poder alcançar a tua bênção e o teu amparo. Para quê? Para que nós possamos divulgar ao mundo que ele, Irmão Aldo, como último profeta, estar em nosso meio para guardar e alimentar a cada um de nós. E assim fazendo, estaremos divulgando o teu poder. E quanto mais fizermos, mais receberemos dele, porque nós estamos fazendo um trabalho muito nobre para enriquecer o reino dos céus e anunciar ele como último profeta e a nossa santa e querida Amor Rosa como Espírito Consolador. E aqueles que desejarem mais ganhar da Santa Amor Rosa e do Santo Irmão Aldo, façam mais por servir esta igreja apostólica e que assim receberão dele essa bênção, este amparo para anunciar ao mundo que aqui está o outro Consolador, estará nossa Santa Amor Rosa e ele, Irmão Aldo, como teu sucessor, para alimentar os mansos e humildes de coração. Amém.